Música 31º Festival de Dança de Joinville 31 anos só dança também, é isso? Isso mesmo, 31 anos no festival Você estava me contando que na época da Casa Cultura É, na época da Casa Cultura, com aquelas barraquinhas no frio, na chuva Mas é, sempre estivemos no festival E vocês sempre com uma dica, uma novidade, né? O ano passado tinha a caricatura e esse ano o clique no Face Isso, esse ano o clique no Face Cada ano a gente inventa assim, a gente bola alguma coisa, né? Pra agitar o festival, pra meninada curtir, né? As bailarinas, os bailarinos Porque eles já vêm esperando, né? Qual será a novidade da sua dança esse ano? Fora isso, novidades Isso, nós temos lançamento Temos o tênis, né? Na cor nova Que nós fizemos esse ano, tá em dourado E preto, que é, né? A cor da moda Temos também prata e preto São as cores da moda Também funcional, né? Flexível Muito Super flexível, muito, muito Bem leve Bem leve Temos também uma meia ponta Que ela é toda em stretch Ela ajusta Então, assim A opinião dos bailarinos Eles falam Não fica aquela coisa Parece que parece que parece Isso, é Então que os bailarinos falam pra gente Nossa É uma meia Parece que eu tô com uma meia no pé Não parece que eu tô com uma sapatilha no pé Então, assim O pessoal Os bailarinos Amaram Adoraram essa novidade Que é a minha ponta De lona Toda em stretch Então eles, assim Amaram E também O sapatinho De jazz, né? E principalmente Pra professor Da aula Porque professor sofre, né? Porque muitas horas Sente mais Exatamente É Então esse, assim Ele tem esse saltinho Que é pra ajudar, né? No calcanhar Porque às vezes Elas ficam com sapatilha E no fim do dia Não aguenta o calcanhar, né? E ele, ó Ele é super flexível Anatômico, legal Totalmente anatômico Muito legal Muito bom Cleusa, sucesso Obrigada Que vocês fiquem mais 31 anos Se Deus quiser 91 anos Se Deus quiser Dançando, né? Dançando, é Só dança Também presente No 31º Festival de Dança Em Joinville E nós continuamos aqui Fazendo arte Daqui a pouco a gente vai lá Também fazer o nosso clique Pro Face No 31º Festival de Dança Em Joinville Presente também A Lela Magrela Que tá aqui no meu colo E o Jacique vai contar Um pouco dessa história Vocês fizeram uma parceria Com o Sebrae Uma parceria que tem 10 anos Aí que começou 10 anos, isso mesmo Uma boneca Ela foi desenvolvida Com características Que lembrassem O artesanato regional Da cidade Então uma das primeiras Características Que nós tínhamos Era uma florzinha No peito da boneca Que lembrava O pórtico da cidade E aí depois A gente tem que ir desenvolvendo Outras características Também Então esse ano A gente desenvolveu Elas assim Com as sainhas De bailarinas Também lembrando O Festival de Dança De Joinville Tem uma novidade Para salvar o pessoal Que viaja Deixa eu só trocar aqui Que legal Esse ano A gente desenvolveu Também esses Travesseirinhos Para pescoço Personalizados Com a Joaninha Nós temos outros modelos Que é a Corujinha Aí tem até uma boa aceitação O pessoal tem gostado bastante O pessoal viaja bastante O pescoço agradece O pescoço agradece bastante Que legal Sucesso para vocês Obrigado Lela Magrela Também presente No 31º Festival De Dança de Joinville A gente continua aqui Fazendo arte 31º Festival de Dança Em Joinville Quem dança É mais feliz Petená Dance Weer Também aqui Presente nesse festival E tem camisetas Exclusivas E muito legais Para você Que gosta de dançar Música Música Legenda Adriana Zanotto